Estou aqui para comentar um pouquinho sobre o efeito que você teria de um CSC, o papel relevante do CSC num processo de incorporação e de fusão de empresas. Eu acho que o grande papel do CSC, eu acho que nesse momento é bastante estratégico, que é exatamente simplificar e trazer as operações transacionais, as operações inerentes à atividade do CSC financeiro, contábil, da forma mais simples e objetiva possível, trazer um padrão, uma definição clara e objetiva dos papéis e responsabilidades e nesse momento também buscar o que a empresa está buscando, estar junto com a parte estratégica, que é os grandes sinergias. Então a gente tem que ter muita qualificação para identificar as pessoas certas, para que a gente consiga ter o desenvolvimento, a definição do processo, um padrão, uma qualificação e para que aí junto com isso, com a padronização e a qualificação dos profissionais, a gente trazer então o grande sinergia, que é a redução dos gastos físicos que é necessário para a empresa.